Música Ai amor, ai amor É a nega java As 3 anos eu estive aqui pedindo teu voto solidário Sem preconceito Agora vocês já conhecem o trabalho Conto o teu voto 14.616 Beijo da nega Música No programa Polícia e Ação Você sabe o meu estilo de trabalho Vou para a Câmara de Vereadores em 1º de outubro Com esse chinelo Para defender o policial civil e militar Eu cidadão de bem que é assaltado e roubado todos os dias 14.716 É a solução Falão Contra a corrupção e o mensalão Agora você tem a solução Supermoura Há tempos ele vem se preparando para este combate Agora precisa apenas do seu voto Supermoura 17.1.2.3 Desta vez a corrupção e o mensalão perdem esta parada Supermoura 17.1.2.3 Minha luta agora em Brasília por nossas crianças E no esporte contra a droga Maguíra Meu povo de Sergipe Há 30 anos vivo no mercado municipal de Aracaju Sou conhecido carinhosamente como Fofinha Sou candidato a deputado estadual Com o número 44.224 Para vocês não ficarem sozinhos Vote em Fofinha Se é para melhorar Bota a Leocrete lá Jovens, artistas, GLBT, povo carente Essa é minha gente Dia 5 de outubro Exerço que é de fato Vote 22 Zero 24 E como sempre ao lado do povão Pois também sou do gueto E quero respeito para a minha população Vote 22 Zero 24 Leocrete do Brasil Que está chegando no pedaço Junto com a Semineto Vamos fazer diferente Vote 25 para prefeito Minha gente Jovem, votem jovem Sou a Mulher Pera 1911 para a Federal Conto com vocês Um beijo para todos Sou o Tiririca da televisão Sou candidato a deputado federal O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei Mas vote em mim Que eu te conto Vote no Tiririca Pior de quem está no FICA Vote 2222 Para deputado federal Valeu? 2222 Tiririca é federal Como a gente está no içerisado? 116 Os que são venidas Os dois Os dois Depois saem no Saúde data no si no Provimentaram Está manchado Desmarrade Desmarrade Para deputado o Desmarrade Há